E aí, pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Hoje eu vou apresentar para vocês um trailer, ele é um modelo Imperial, é o Imperial Residência, inclusive. Existem dois modelos que foram fabricados pela Turiscar, que levavam o nome Imperial. Um deles era o Imperial Luxo, que era de menor tamanho, e o Imperial Residência, que era um dos maiores trailers que eles produziram, ficando só abaixo ainda do quinta roda, do modelo quinta roda, do Monterrey. Ele cita que é um trailer ano 1991, nós fizemos toda a reforma dele, toda a revisão dele em dezembro de 2019, inclusive ele está com quatro pneus novinhos, que foi nessas melhorias que o proprietário fez, que ele fez a troca desses pneus. Pelo ano dele, é um ano super novo, ele está em ótimas condições, pessoal. E, então, vai ficar embaixo do vídeo ali, tem toda a descrição completa do trailer e o valor pedido pelo proprietário, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, queiram saber alguma especificação, alguma coisa que eu não tenha mostrado no vídeo, vocês podem pedir pelo WhatsApp ou por mensagem nas nossas redes sociais que nós enviamos para vocês, tá? Eu tento não enrolar muito durante o vídeo para fazê-lo o mais direto e objetivo possível, porque vocês também cansam, acabam cansando de olhar, né? Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem de conhecer esse trailer e se divirtam comigo. Esse aqui é o trailer Imperial Residência. Ele tem oito metros e meio de comprimento. Ele tem dois eixos, né? Para fazer a distribuição do peso dele. E ele acomoda até oito pessoas. Podem ver aqui que ele está com o aquecedor de passagem já instalado. A frente dele já é nova, que cunde se põe no ano, conforme eu mencionei para vocês. Ele tem três luminárias externas, deste lado aqui. E uma tulha, ela ficaria, então, abaixo da cama do quarto de casal. Os pneus aí novinhos. E esse corpo jogado aqui não é um corpo. Na verdade, ele é só as ferragens do todo. Ele é um todo com fechamento. Então, está tudo aqui guardadinho, completinho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é um dinete. Atualmente, ele está sem a mesa aqui no centro. Ele transforma em uma cama de casal grande. Aqui temos o conversor. Temos um rádio. Antena para canais abertos. Toda a iluminação dela já está em LED. Temos um ar-condicionado aqui na sala. E aqui temos um outro dinete também, que também transforma em cama. Então, aqui já temos a acomodação para quatro pessoas. Lembrando, pessoal, que embaixo de cada um desses assentos, existem tulhas. Onde se pode guardar equipamentos, tá? Exceto, claro, nessa daqui, onde está o conversor. Ali é perigoso, né? Aqui, eu vou mostrar a cozinha para vocês. Temos a cozinha com o granito. Temos uma lava-louça. Eu quero uma dessas na minha casa. Então, pode acampar tranquilo. Ninguém precisa brigar quem vai lavar a louça, que a máquina está aqui. Temos um fogão cooktop, quatro bocas, exaustor. Micro-ondas. Refrigerador. E aqui, pessoal, no local do beliche, como ele não estava sendo usado, o proprietário optou por fazer um armário para guardar algumas coisas, tá? Porém, se alguém tiver interesse, isso pode facilmente ser removida essa tampa aqui, né? A porta do armário e volta a ser um beliche normal. E aqui embaixo, então, a cama continua normal, tá? Ao fundo, então, temos o quarto com circulação na cama de casal, ao redor da cama de casal. Cortinas com blackout. E o sonho de toda mulher é que acampa muito armário. Então, temos aqui espaço sobrando, tá? Temos um ar-condicionado também aqui no quarto. Vou mostrar aqui o armário para vocês terem uma ideia da profundidade dele. Então, o espaço tem de sobra, pessoal. Temos aqui um outro armário também, um cantinho. E é mais ou menos essa mesma profundidade de todos os armários dentro do veículo, tá? Aqui temos o banheiro, então, com o vaso sanitário do Metique. Esse vaso sanitário nós trocamos no final do ano passado. Pia em granito com pastilhas no banheiro. Lindas cortinas também. Armarinho aéreo. Uma boa iluminação no banheiro com clara boia. Porta aqui em vidro do box. Enfim, pessoal, é um trailer realmente muito bonito. Muito bacana para quem pensa em deixar ele fixo, parado num camping. Ou para quem tem vontade de sair aí viajando e não se importa em tracionar um trailer grande como esse. Ele tem duas bombinhas de pressurizadoras, né? Então, uma para a água quente e uma para a água fria. Pintura em ótimo estado também. Bateria para casa nova. Então, é uma opção bem bacana, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse gigante da Turiscar. É um lindo trailer. Muito bacana para encher os nossos olhos. A gente está aqui à disposição de vocês e até a próxima.